Opa, tudo bom, guri? Tu é o Cusco, que faz dupla com melena, dupla de pescaria, carteado, sinuca, cachaçada. Seguinte, os caras me falaram que tu estaria com interesse, tu mais o melena, em entrar pro mundo dos transportes. Pegar e se largar Brasil afora, que vocês tão ambiciosos, inclusive, fazer Brasil todo. Do Iapoca ao Chuí, morreu o seguinte, se vocês buscam, no caso, dois cavalos, pra começar no mundo dos transportes, eu tenho uma coisinha pra vocês. Tô aqui com um casalzinho, um jaca, artigo de luxo. O antigo dono, pra tu ter uma ideia, carregava só alface. Só alface, nunca carregou peso. E o outro, então, é um volvinho, que também o dono carregou só isopor, guri. Então, isso aí, tu tá muito bem servido de maquinário. Ali é botar na estrada e contar dinheiro. Sim, se larga tu pro lado de Manaus e outro guri pro lado do Uruguai. Sim, pra vocês chegarem de líder, empresário do ramo de transportes. Pra começar, vamos, pobre, que desse casalzinho eu estaria pedindo 350 pilas. Vocês me pagam 280 na borracha. O que fica, picamos tudo em laminazinha de cheque de mil pra ficar bom pros dois. Abraça, que dá pra ti, guri. Tá bom, querido? Abraço. Tá bom, querido?